E ele? Fica pra onde vem? Essa pergunta é assim... Maldosa, né? O que nós queremos e muito de coração é que fiquem muitos anos aqui. Nós estamos ajudando e fazendo de tudo pra que dê certo. E a gente quer muito que dê certo. O que vai acontecer no futuro, Jettar? Só o futuro, sabe? Eu estava no Vasco vim para o Médio e estou no Cruzeiro. Como é que eu ia imaginar que hoje eu ia estar no Cruzeiro? Nunca imaginar isso. Então, no futuro, a gente vai aguardar pra ver. Mas hoje, em cima dessas valências que você falou, a avaliação está fluindo, teve essa oscilação normal, mas o Cruzeiro, até porque se você conseguiu sucesso com ele, Alexandre, e aí o pessoal fica chamando aqui de Seabra TV. Se você conseguiu sucesso com ele, o Seabra hoje é da Série A, talvez seja o quê? O menor salário? Um dos, né? Vocês deram um reajuste agora pra ele, né? Não sei o salário dos treinadores, mas é um projeto tão grande quanto o Cruzeiro. É óbvio que a gente tem que, já falei que 200 vezes a gente tem que ter responsabilidade e tal, mas não é porque vai trazer um treinador um pouco mais caro ou não, que não vão deixar de fazer. Não é esse o ponto. O ponto é, ele está de acordo com aquilo que a gente imagina, ele tem uma boa leitura, é óbvio que pode ser o mais experiente do mundo, que vai ter oscilação, que vai cometer erros também. Não tem jeito. Quantas vezes eu vejo lá na pré-eleção dele, ó, esse aqui é o caminho, e o jogador às vezes não faz. Por que não faz? Porque não tem, o adversário foi melhor, porque ele, num momento, ele não conseguiu fazer. Então, assim, a gente tem que dividir um pouquinho isso aí também. Não é tudo o treinador só, porque lá dentro de campo é o jogador, postura, que é jogo do Inter lá em Porto Alegre. Pô, vai lá com o Seapo. Eu estou também, outras coisas ali, pô. Óbvio que ele é o responsável, junto com todo mundo, eu também sou, todo mundo, mas faltou algumas outras coisas ali. Então, assim, ele demonstra um potencial enorme, nós estamos acreditando e ajudando para que esse potencial se aflore cada vez mais e as coisas caminhem, naturalmente, com vitórias, quem sabe conquistas, e o Seapo fazendo o trabalho dele, a gente conseguindo, inclusive, revelar um treinador.